O seu sonho não é ver as suas sobrinhas casadas com homens escolhidos pela senhora? Pois então, eu quero que a senhora me ajude e aprove o casamento com a Yolanda. Yolanda? A minha? Yolanda? Mas logo ela, pronto. Com a Yolanda não vai poder te ajudar. Ah, ela... Ela sabe que você... Não, 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 não. Há anos, há anos, tia Fausta, que eu venho escondendo essa paixão. Mas se a senhora aprovar, se a senhora aprovar, eu vou fazer de tudo. De tudo, tia Fausta, pra conquistá-la. Não, não, peraí, não, senta aí. Peraí, senta um pouquinho. A senhora não acha, a senhora não acha que eu sou muito, mas muito melhor do que um lambretista? Ah, claro, claro que é. Ah, pronto, é. Mas você sabe, a Yolanda é muito rebelde. Mas e se eu conseguir? Bom, se você conseguir conquistá-la, eu prometo o meu apoio. Tia Fausta! Pronto, pronto. Agora você me deixe sozinha, porque eu tô com muitos problemas. Mas, tia Fausta! Eu preciso resolver o caso, o caso do Álvaro. Tia Fausta, mas eu falei... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cristina. Sinto, tchau. Por favor. Você pensa que pra ela tá sendo difícil? Não tá não, ela já arranjou consolo. Ela vai se casar com Nestor Barreto, Fernando. Isso é mentira sua. Não, não é. Não é mentira. Ele sempre gostou dela. Eu acho que ela sempre teve um carinho por ele também. Ela aceitou depressa demais. A tia Fausta já ligou pra avisar do jantar de noivado.